A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Bom dia, hoje dia 28 de agosto Temos aqui a leitura do texto do nosso devocional Hoje com o título Duas Luzes No Evangelho de João é mencionado dois tipos de luz A luz do mundo e a luz da vida A luz do mundo foi aquela que iluminou a consciência dos judeus que acusavam a mulher adúltera Por meio dessa luz, eles reconheceram que também eram pecadores e retiraram-se em seguida um a um A mulher permaneceu Certamente, ela reconheceu seus pecados e deles arrependeu-se recebendo assim a luz da vida Em João capítulo 8, versículo 12 está escrito De novo lhe falava Jesus Dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida A luz do mundo, que é a palavra de Deus Expõe-nos e mostra-nos os nossos erros e pecados Essa luz mostra ao homem caído que ele ainda está na velha criação Enquanto a luz da vida leva os homens a terem contato com a vida divina Sendo regenerados e tornando-se nova criação O primeiro grande luseiro, o sol Tem luz própria e representa Cristo A luz da vida O segundo grande luseiro, lua Que não tem luz própria Sua luz é reflexo da luz do sol Representa a igreja Totalmente dependente de Cristo Assim como após a criação do sol e da lua houve o surgimento da vida Também em Cristo e na igreja há o surgimento O crescimento e a multiplicação da vida espiritual Jesus veio para ser a luz da vida para os homens Ele veio para ser a luz dos homens Ele é a verdadeira luz supridora de vida E a fim de que essa luz se manifeste O próprio Deus Em João capítulo 3 versículo 17 Diz Portanto Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele No versículo 19 está escrito O julgamento é este Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más Por isso muitos não o querem receber Porque sabem que essa luz irá expor seus erros e pecados E não estão dispostos a os abandonar Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Bom dia Deus abençoe Deus fala com você Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.